Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo, eu não sei se eu bati a palma, mas acho que não bati a palma. Não, mas deu mal. Talvez você pode ficar aí nos erros de gravação, mas aí. Sejam muito bem-vindos de volta aqui para mais um desafio do Diário Play na Alta, e dessa vez com o meu grande camarada, Charlão, mano. E aí, meu querido, seninho? Estamos aí algumas semanas tentando marcar esse gameplay físico, que eu sei que vocês amam. Eu também adoro trazer gameplay físico para o canal. Você gosta de fazer gameplay físico? Eu curto, cara. Eu curto bastante. Na verdade, eu acho que... Tirando aquele que eu gravei com o Edupro no canal, eu não gravei nada de vídeo. Sério? Mas estou ansioso para ver como é que vai rolar. Maravilhoso. E, obviamente, eu não poderia deixar de chamar outra pessoa para gravar esse vídeo comigo, né? Obviamente, a gente já teve o vídeo da Treva, que eu imagino que saiu antes desse. Se esse sair antes da Treva, você já fica com esse spoiler aí de que vai sair o vídeo da Treva em breve. Mas eu não poderia deixar de chamar o Charlão para brincar de Unsunctioned, que é a mais nova coleção aí. Na verdade, não é. Chega a ser uma coleção. É mais ou menos um material que a gente está lançando especial ou promocional com alguns unsets antigos, né? Reprintados e algumas cartas novas do Unsunctioned com lendes lindas, né? Terrenos lindos. E é uma coleção que a gente pode chamar de coleção Groselha, né? Groselha, cara. Que delícia. Eu estou muito animado por isso aqui. É a primeira vez que eu vou jogar qualquer um set na vida. E eu já dei uma olhada como eu participei do vídeo da Treva, que é o spoiler também. Ou não, né? Se foi primeiro. Mas é sensacional, cara. Estou muito animado. Tá pronto? Me baraleu bem? Baralei bem. Posso cortar? Por favor. Quais foram as cores que você escolheu? Eu escolhi cores da amizade. Escolhi cores de fazer amigos. Eu escolhi o branco e o azul. Ok. Tudo bem. E como você prefere decidir quem começa? Eu acho que já que com a Treva a gente fez uma coisa engraçada, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa engraçada também. Você joga três dados. Eu jogo três dados. E vai ser tipo um pôquer. Tem que dar aquele match, tá ligado? Ou três diferentes, ou três iguais, ou duas iguais indiferentes. Três iguais ganham de tudo. Tá. Um par, um trio ganha de tudo. Um par. E a sequência? A sequência é bolada, né? Eu acho que ganha de trio. Tá. Beleza. Então, uma sequência ganha de trio. Depois vem a trinca. Depois vem um par. E aí depois vem... Não vem nada depois. A gente fica jogando até o segundo mês. Vamos lá. Toma um... Pronto. Opa. Não, não. Nada aí. Nada. Nada também. Fica aqui até amanhã. E play. Ai. Você tem um par. Eu tenho um par. Vai, garoto. Eu não tenho nada. Então, eu vou começar, porque eu tirei um par, né? Não sou uma azarada no jogo, mas pelo menos nos dados parece que eu tenho um pouco de sorte. Então, vamos começar, como todo bom começo de jogo de Magic, comprando as sete cartinhas iniciais. Bora lá. Seis e sete. E, Charlão, pra começar, enquanto você tá desbravando as suas cartas, como que surgiu essa alcunha? Eu não sei se já virou uma punha, mas eu tô tirando essa alcunha agora, mas... O rei da groselha, cara... Cara, isso surgiu? Cara, não é possível. Olha, você é o cara que eu e acho que a comunidade toda de Magic aí conhece como o rei da groselha. O cara que traz os melhores decks pra vocês jogarem no NTG Arena e se divertir, cara, insanamente. Porque cada dia, quase todo dia, é um deck diferente, é um arquétipo, é uma sinergia, é uma forma diferente de jogar. Formas novas de se ganhar, que você inventa, né? Aquelas coisas de espelho do não sei o que lá. Mano, coisas absurdas, absurdas. Como que começou isso? Da onde surgiu? Foi ao acaso? Ou foi algo pensado? Não, cara, foi bem ao acaso. Eu comecei o canal com um determinado objetivo, eu queria ocupar minha cabeça numa época bastante complicada. À medida que as coisas iam avançando, eu soltei em algum vídeo que eu falei assim, eu posso perder o jogo, mas o oponente vai levantar muito da cara da mesa e ele vai. E a galera começou a curtir aquela pegada, sabe, mais assim de, pô, que bacana e tal. E eu comecei a focar nisso, cara. Aí surgiram coisas como Tribal de Encounters, da onde que saiu essa ideia de Tribal de Encounters? Cara, Tribal de Encounters foi engraçado. Eu tava numa live, quando eu fazia conteúdo de mall ainda. E aí o Ozodraki, não sei se a galera conhece o Ozodraki, é um cara que tá, é um cara que faz uns desenhos bem legais. Sim, sim. Faz umas artes bem bacanas. Acompanha bastante a galera também. Ele tem um canalzinho no YouTube também, o Ozodraki Joga. E ele comentou que ele tinha feito, aí ele jogou comigo, cara, no mall, com o Tribal de Counter, que era um protótipo do que ele tinha feito. E aí aquilo passou e tal, eu comentei numa live que eu ia fazer e o pessoal falou, pô, faz o Tribal de Counter aí, cara. Eu fiz sacanagem na arena, o bagulho pegou e se calonou num nível assim que não imaginava. E aí o Tribal de Counter, acho que é um dos decks mais assistidos do canal, cara. Foi sensacional. Deque azul e branco. Muito bom, cara. Só você mesmo. Então, vamos dar início aqui a esse joguinho. Eu vou começar com o Pântano e vou passar pra você. Eu vou comprar uma carta de México bem meia boca porque eu não sou uma noorra. Não é uma noorra, não somos uma noorra, né? E aí, cara, eu vou fazer o seguinte. Diga pra mim. Olha, vocês vão ver que a gente vai ler bastante as cartas, eu tenho que parar bastante pra pensar porque são cartas bem... Diferentes. Diferentes, exatamente. Eu vou deixar o Thiago com inveja e vou fazer uma linda planície. Já vou gerar uma Amanda Branca com ela. Já? Já, sim, é, já. O W, pra quem tá ligado, são as combinações de cor de agro, né? O W joga bem agressivamente. Eu vou fazer um gatinho adorado. Oh, meu Deus. Ele é um parra 1. Quando eu entro no campo de batalha, enquanto tá só a sacatinha, eu rolo um dado 6 e eu venho em vida igual ao resultado. 3. Ex-Othertumb. Isso aqui é uma piada interna com uma carta de Magic, que é o dedão de alguma coisa. Enfim, alguma coisa. Se você for se rolar um dado, ao invés disso, role dois dados e ignore um dos resultados. E é só isso que eu tenho pra fazer. Mas, Charlão, eu sei que você já andou dando umas entrevistas aí, já falou um pouco, mas aqui no canal, acho que a gente nunca conversou, né? Sobre a sua trajetória aí, dentro da produção de conteúdo. Primeiro, quando que você começou a jogar Magic the Gathering, qual foi o seu primeiro contato com Magic? Meu primeiro contato, realmente, foi na metade da década de 90, eu acho. 95, talvez 96, época de tempestade, terras natais, alguma coisa assim. Porque, como todo mundo, a galera pode se identificar aí, todo mundo já teve um vizinho rico. Sim. Amigo, né? Exato. É o Kiko. Exato. Quando você chega, quando o Chaves chega com um brinquedinho meio surrado assim, felizão, aí chega o Kiko, olha aí Kiko, vem com um negócio maior. Eu tinha um vizinho desse. E esse vizinho, ele, foi ele quem me mostrou o médico. Ele comprava as cargas e tal, e a minha família não tinha grana pra investir. Aquela coisa toda. E eu comecei a jogar com ele. Com ele. Ele tinha as cartas, Dragão de Shiva, Disintegrate, essas coisas. Na época era... Meu Deus do céu, cara. Até conta uma história muito engraçada, que o deck que eu mais gostava de jogar naquela época, que só não tinha formato. Aham. Era Magic. Aham. Então, você jogava com o que tinha. É o Magic raiz, né? A galera gostava muito de botar esse negócio de raiz na tela, mas... Aí, eu gostava de jogar com o que a gente chamava de deck de tiro. O que seria um deck de tiro? Burn. Mentira. Um banho na época. Essa na época era um deck de tiro. Na época você fazia Raio, você fazia Disintegrate, você fazia Bola de Fogo. E aí a gente chamava de tiro. Engraçado é que... Falando nisso, né? O negócio de dar dano... Sabia que na época... Nessa época aí, mais ou menos, quando eu dou como você joga também, eu gostava muito de jogar de deck azul. Mas o deck azul que eu gostava de jogar era o deck de Feiticeiro Pródigo. Que vira você dar dano. Exato. Aí, olha só que coisa nada a ver, né? Você joga de azul querendo dar dano, tá ligado? Então eu ficava ali de boinha, não fazia nada. Ah, não passa aqui e dou um monte de dano. Não passa aqui e dou um monte de dano. Era aquela coisa, gente. Querendo ganhar uns pouquinhos e... Enfim. Mas é engraçado. Ainda no azul você tinha... Veneno Psíquico. Lembra disso? Não sei se eu nunca disse. Encantamento de Lend, cada vez que o oponente vira aquela Lend encantada por geral, ele leva um de dano. Tá na mesma vibe. Exatamente. Vai lá, Xalão. Pode jogar. Andar. Tudo bom? Pode. Eu vou fazer uma ilha. Aham. Vamos para o combate? Já? Já. O negócio é agressinar, eu tô falando, cara. É o W ladro. O W ladro é 19. Eu vou guardar duas manos, porque eu vim curvadinho. Que isso. E eu faço um Old Guard. Conheço. Já vi essa carta. Já vi essa carta. Adoro ela. 2 barra 1 paga uma mana branca e vira. Eu viro a criatura alvo sem texto de lembrança. Ok. Texto de lembrança é exatamente o que ele está explicando nesse texto de lembrança. Exato. Aquele texto itálico explicando o que é habilidade, o que é aquela palavra-chave ali, né? Mas nessa época aí você... Onde você morava? Você morava no Rio Grande do Sul? Eu morava em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. Eu nasci e me criei em Porto Alegre. Eu só fui sair de Porto Alegre em 2009. Então já tinha 24, 25 anos. Ah, sim. Veio direto para São Paulo. Eu fui fazer um treinamento que eu passei em um concurso na Infraero para ser controlador de voo. Aham. Aí eu fui fazer um treinamento de 10 meses e são 17 anos. Ah, sim. Aí depois desse treinamento eu consegui a minha vaga como controlador em Santa Catarina. Ainda veio para Santa Catarina. Caraca. Aí fiquei 5 anos em Santa Catarina e vim para São Paulo em 2016. Então você está aqui 4 anos. 4 anos. 4 anos. Chalão, estou pagando 2 aqui. Vai lá. E eu vou fazer o Inhumaniac. Inhumaniac. Enfim. Para quem manja do inglês aí sabe o que eu estou falando. É um Brainiac custo 2 no barra 1. No começo da minha upkeep, ou seja, a manutenção, eu rolo um dado de 6 lados. No 3 ou 4 eu coloco o marcador mais um mais um nele. No 5 ou mais eu coloco 2 marcadores. No 1 eu removo todos os marcadores. Sensacional. A minha é só que eu combei do dedo do Crack. Do Crack, né? Que aí eu posso jogar 2 dados e escolher ignorar um. O cara conseguiu fazer um combo, velho. Num deck de um sétimo. Mas vai lá, vai lá meu velho. Vai lá. E aí beleza. E você como todo bom jogador de Magic, você teve suas lindas e vindas do jogo? Ou você conseguiu se manter dentro do Magic de The Gathering ao longo da sua vida? Como que foi seu relacionamento com o Magic ao longo dos últimos anos? Assim, eu acabei me mudando daquele prédio e como o portador da bufunfa era o vizinho, acabei não podendo jogar mais. Os anos se passaram, nessa época eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, e os anos se passaram. E muito tempo depois, lá em... quando saiu o Duos of Plains Walker pra videogame, Xbox, essa coisa, ele era gratuito. E eu lembrei. Eu lembrei esse jogo antes, cara. Caraca. Aí eu baixei ele na live do Xbox e comecei a jogar isso. Imagino que seja 2012, 2013. E jogava exatamente, de vez em quando, mas aí jogava outros jogos também e acabava não focando muito. Aham. E aí mais uma vez parei de jogar e tal, pra jogar outros jogos. Sim. E depois, muito tempo depois, ali por 2017. Aham. Eu já morando em São Paulo, eu acabei me separando. Eu era casado, né? Sim. Acabei me separando, acabei tendo vários problemas de saúde, entrei depressão. Foi um período bem complicado. Aham. E aí eu comecei... Na verdade um pouquinho antes, antes de eu me separar, eu comecei a acompanhar os canais brasileiros de México, né? Aham. Foi aí que eu conheci o seu canal, foi conhecer o canal do André, enfim, todos os produtores de conteúdo, o Enrique e tal, o Tio Lino. E comecei a acompanhar a produção de conteúdo nacional sem nenhuma pretensão. Sim. Pra acompanhar, porque procura com o pé mesmo. É. Aí eu baixei o molo, fiz a conta e tal. Então eu comecei a jogar. Sim. Bem, bem, bem na manha. Depois que eu me separei em 2017, em fevereiro de 2017, fez três anos agora que eu comecei a ter uns problemas de saúde, depressão, ansiedade, e aí eu comecei a usar o jogo pra como valorizar. Entendi. Antes desse evento na sua vida, você chegou a ter algum tipo de episódio com essa questão da depressão ou não? Foi realmente daquele momento em diante? Cara, depois de muito tempo de terapia, eu comecei a perceber que eu tinha muitas pessoas questões internas que eu não sabia, não me dava muito. Sim, sim. Eu acredito que a separação e o que aconteceu nesse processo foi o trigger, sabe? Foi a cerejinha do bolo que desencadeou muitas outras questões em mim que eu não soube lidar porque eu não tinha tratado antes. Sim, sim. Então, acho que foi mais ou menos por aí. E depois vieram meses e meses e meses. Passei mais de um ano fazendo terapia e tomando remédio e tal. E é um processo demorado. Sim, imagino. E o quanto que o Magic, assim, ele te deu suporte nesse tempo todo aí que você precisou estar num tratamento mais intensivo? Cara, que assim, o Magic não foi só o jogo, sabe? Porque assim, você tem o jogo, beleza? O jogo me ajudava pra eu me distrair. Como eu me mudei pra São Paulo e eu tava muito focado na questão do meu trabalho na própria Torre de Guarulhos, sim, isso já era uma coisa que me demandava muito. Eu tinha que cuidar da minha ex-esposa, porque ela também tinha cidadão do plano e ela tava tentando lidar com aquilo. A gente acabava não saindo muito porque ela tava desempregada e era só o meu salário pra dar conta das contas e tal. Então era uma vida, assim, que a gente ficava muito em casa. Eu ia trabalhar, eu tava pra casa. Então a gente não fez amizades. Depois que a gente se separou, ela voltou pra Santa Catarina, porque ela veio comigo de lá, que eu comecei a focar no jogo, começar a procurar, conhecer outras pessoas. Eu acabei criando o quadrinho do André. Comecei a tocar ideia com ele, fiz amizade com ele. E aí o Magic abriu as portas pra mim pra um mundo completamente novo, sabe? Caraca. Então você começou com o jogo. Mas tipo, cara, eu tô aqui hoje, mano. Sabe? Se eu não tivesse jogado aquilo naquela época, como eu estaria aqui? Sim. Então assim, o Magic influenciou pra eu ter a vida que eu tenho hoje. Sim, sim. Que é o meu trabalho no aeroporto. Que é o canal, que é participar de eventos, que é estar aqui na loja. A gente ainda vai falar, acredito, sobre Teams. Sim, muita coisa. Cara, é. Então tipo... Quando foi que você abriu o teu canal? Eu abri o canal em janeiro de 2018, o primeiro vídeo foi ao ar em fevereiro. Ah, mano. Então fez dois anos aí. Fez dois aninhos. Eu criei o canal pra reservar o nome e aí eu pensei, ok, meu primeiro vídeo tem que ter um padrão mínimo de qualidade que eu tava imaginando na época, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou estudar um pouco mais. Na época já tinha o Arena? Eu tava no... Não, não tinha. Não tinha. Era só LOL. Um pouco depois saiu o Beta fechado do Arena. Acho que só no final de 2018 que ia ver o Beta aberto no começo do ano. Foi no segundo semestre de 2018. Saiu o Beta aberto. É. Tinha que ficar lá jogando MTG Arena sem poder produzir conteúdo, sem poder fazer nada. Era triste, né? É triste. Eu demorei pra entrar no Beta fechado do Arena. Aham. Eu não entrei de começo, não. Eu fui entrar no Beta fechado do Arena quando já podia fazer produção de conteúdo e ele já tava... Algumas outras pessoas já tinham conseguido o acesso. Entendia. Aí pouco tempo depois teve o Beta aberto que a galera pôde... Entendi. Meu querido! Ah! Morra de inveja. Tá de sacanagem, né? Aí, ó. Tá certo. Olha essa ilha, meus amigos. Eu vou fazer o seguinte. Ahn. Eu vou... Passar. Passar a vez. Ah, meu tia. Como bom der que o W, eu passo a vez. Ok. Enquanto eu vou desvirar minhas Lens, vou ativar o trigger aqui do meu boneco e envio o menu aqui. Ó, eu vou rolar um dado, só que eu posso rolar dois por causa disso aqui. Certo. E aí posso ignorar um deles. Certo. Então vamos lá. Ó, 4 e 1. Vou ignorar esse 1. E esse 4 aqui eu boto um marcador. Isso. Eu boto um marcador mais um, mais um aqui, ó. Vou botar esse aqui. Show. Ou melhor botar esse aqui. Lembra que é diferente, né? Pode ser. Mas será que o pessoal vai ver direito? Não sei. Agora eu vou ver. Só ver. É o seguinte. Isso é pra ver? Mas eu boto esse aqui. Pronto. Tá. Qual que foi o primeiro vídeo do seu canal? Qual que foi o primeiro conteúdo que você ou jogou pro mundo ou ficou só pra você? Mas qual que foi o primeiro conteúdo que você publicou? Não. Eu já publiquei e tava ainda. Foi um Wildfire. É um deck modern. Ah. Ele... É um deck glue, RG. Verde e vermelho. Aham. Baseado em destruição de terrenos. Isso era no mall? No mall. Foi uma delícia, cara. Imagino. Imagino. Depois não quer ser chamado de rei do mal-caratismo. Rei da groselha. Se bem que tem isso, né? A groselha ou o mal-caratismo? Qual que você acha que... Obviamente a gente brinca o mal-caratismo levando na mais pura brincadeira. É a brincadeira. Mas qual dos dois você se identifica mais? Ah, cara. É difícil. Depende muito do humor do dia, cara. Eu tenho um pezinho na sacanagem, assim, cara. Se eu puder privar o adversário de jogar, eu sinto prazer. Qual o caratismo? Eu sinto o prazer. Vai lá. Pode ir. Depois de você ser sincero, eu vou até passar pra vocês. Pô, não vai nem bater, cara. Eu não vou bater, não. Eu tenho... É... Eu tenho pena de gatinho. Respeito de gatinho. É mesmo? Aham. Então na sua indicep eu pago um, viro e você vira aqui. Beleza. Tá lá. Vira. Aquele trollzinho safado. Aham. E aí... Eu vou fazer uma lend um pouquinho mais feia. Não tanto. Você tá ligado que o modelo é vermelho e preto, né? É... Eu tô gostando muito desse seu rápido sem vermelho, cara. Só pra vocês saberem, tá? Eu vou gerar quatro manos. Ok. Ok. Eu vou fazer Common Courtesy. É um encantamento de custo quatro. Aham. Sempre que um jogador conjura uma mágica sem pedir a minha autorização enquanto conjura aquela mágica, anula aquela mágica. É. Se um jogador pediu permissão e eu recusei, anula a mágica e sacrifica o encantamento. Tá, ok. Beleza. Caraca. Mano, isso é muito bom, cara. Isso no mesão de Commander. Imagina... Cara, meu Deus. Isso é incomum ainda. Que delícia. Combate. Combate. Combateu. Três. Trêsão. Vamos a dezesseis. Vai lá. Tá. Enquanto eu vou desvirar e novamente ativar a habilidade. Vai lá. Eu vou ignorar o ciclo, mas não precisava, né? Porque no cinco ou seis eu coloco dois marcadores. Então vai pra três. Certo? Certo. Depois disso, né? Como que foi essa sua... Como que foi a evolução do seu canal, os próximos passos, a aproximação de outros produtores de conteúdo? Foi uma coisa natural pra você? Como que você se sentia assim? Porque eu posso imaginar, que eu já passei por isso também, obviamente, mas que aquele comecinho, né? Onde você ainda não... Onde você ainda tá aprendendo conteúdo, mas você ainda não se enxerga no meio da galera. Como que foi esse começo pra você? Cara, isso foi bastante complicado pra mim. Eu tenho que falar que muito das coisas que eu fiz, que eu decidi no início do canal, foi conversando com o André. Aham. Porque quando eu falei, eu acabei fazendo amizade com ele e tal. Sim. Comecei a conversar com ele, pedir dicas, inclusive, eu perguntei pra ele se na opinião dele poderia existir mais um canal de México. Quando eu comecei a ter essa ideia. E ele falou que sim, que tem muito conteúdo, ele ainda tá cobrindo México e tal. Sim. Então muitas das coisas que eu decidi foi chegando dúvidas com ele. Aham. Foi sensacional. André, beijo meu querido. Um beijo pro André. Mas cara, foi muito complicado. Porque assim, tinham pessoas estabelecidas já. Aham. Eu criei um canal e a minha meta inicial era no primeiro ano ter 100 inscritos. Aham. E porque eu pensava assim, cara, é lindo que ele assistiu meu canal com tantos outros canais já estabelecidos, né? Então eu tinha muito medo. Muito medo e eu via vídeos de eventos, IGP e a galera toda junta e eu pensava, cara, os caras já são brother, tá ligado? Sim, sim. Já se conhecem, a própria ideia já viajaram juntos. Tem canal muito mais estabelecido. Então eu pensei, cara, eu vou fazer por uma questão minha, assim. E cara, eu fiquei muito surpreso. Porque a comunidade abraçou a ideia, sabe? Aham. Isso foi inacreditável pra mim. E aos poucos eu fui galgando no espaço no meio da galera, né? Então tipo, fazer amizades e tal. Sim. E pra minha surpresa, de certa forma, eu fiquei impressionado de como eu fui bem recebido no meio da galera produtora de conteúdo, né? Aham. Então tipo, você, o tio, o Henrique, o André, todo mundo. Puta, eu vou estar esquecendo o nome da galera e a galera vai me matar. Mas enfim, você sabe. Eu fui muito bem acolhido. Aham. Então isso me deu uma força gigante. Eu acho que de repente, se os produtores de conteúdo tivessem me tratado como tivessem me tratado, eu não sei se teria o Magic Nubes hoje não, cara. Se você teria dado continuidade, né? É. Eu acho que eu teria uma barreira muito grande, pessoal, particular, minha. Aham. Uma incapacidade minha de superar uma rejeição e lidar com isso. Aham. Aham. Então eu fico muito feliz e agradeço. Mas não tem conversa aqui não, irmão. Porra, pode. Aquilo tem amizade. Aqui, ó. Eu tentei aqui engambiar logo o Tretino e o cara vai lá em boxe, ó. Virei o Brain Arc aqui. Receba três aí, meu amigo. Eu vou a vinte. Beleza. Eu vou passar porque assim, ó. Eu tô guardando aqui, ó. Porque o meu deck é controle, né? Eu posso fazer um monte de mágica aqui, ó. Eu não faço o que eu não quero, tá? Tenho certeza disso. Não pense em outra coisa, não. E aí, beleza. Continua fazendo o teu conteúdo. É... Eu acho que você conseguiu chamar atenção muito rápido da galera. Eu acho que muito por conta da qualidade, né? É... O que você falou é um negócio muito interessante da questão do... E você ter perguntado pro André, né? Se... Se caberia ainda um canal, mais um canal e tal. Que eu já ouvi isso muitas vezes de outras pessoas também que vieram me abordar perguntando sobre isso. E é o que eu sempre falo, cara. É... Sempre vale a pena. É... 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 Dá pra criar mais um canal de vlog? Dá pra criar mais um canal de viagem? De maquiagem? Sabe? Claro, sabe? Todo dia surgem canais novos. E o que vai determinar se esse canal vai dar certo ou não são vários fatores, né? É... E obviamente que muitos fatores você mandou muito bem. E... E pela qualidade é que você conseguiu fazer o que você fez, né? Tipo... É... Eu não sei os dados. Eu até um certo tempo acompanhava muito essa questão de dados e números, etc, etc, etc... Tem alguns aqui, inclusive. Exatamente. Vários dados aqui. É... Mas a questão, assim, de... De crescimento... Eu tenho... Eu tenho certeza que você é um dos canais hoje brasileiros de Magic que mais cresce, saca? Que mais ganha notoriedade. E... E é por causa do seu trabalho, sabe? Não é porque... Sei lá... Enfim... Sei nem como é que... Como pode existir alguma outra forma de produto de conteúdo de Magic crescer sem ser pelo trabalho, tá ligado? Sorte? Pô, sorte o quê, Dilma? Que sorte? Enfim... Isso foi uma coisa que eu conversei bastante também. Como o André me ajudou muito, eu sempre fui muito grato a ele. Aham. Porque ele apresentou... Sim, 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 sim. Mas uma coisa é apresentar. As pessoas não ficam... Cara, isso é uma coisa que eu acho que é até um pouco ruim da nossa comunidade. É... O André é o maior produtor de conteúdo hoje do Brasil. Acho que já tá chegando a 80 mil, ou não, não. Tá quase, não. Já passou de 60. Acho que ele bateu 70 agora. 70. E não adianta, cara. É... Eu já apareci várias vezes no meu canal dele. E não foi por causa disso que meu canal explodiu de view. É... Que é uma coisa que eu acho. A galera não liga, tipo... É... Uma coisa que foi muito difícil... É... Eu acho que ainda existe hoje, mas melhorou muito. É... Não é porque você assiste o canal do Diário Planalto que você não pode assistir o canal do Guma. Que você não pode assistir o canal do Magic Noobs. Que você não pode assistir o canal do André. Cara, não existe isso. Ainda mais com o YouTube, né, cara? É diferente de televisão, onde você tinha coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. Exato. E cara, e é aquilo... Ah, eu só jogo T2. Ah... Sei lá... O produtor de Contra do X não fala de T2. Mas às vezes ele fala de alguma outra coisa que não te interessa. E outra coisa que eu sempre falo... É... Não é porque você não assiste 100% dos vídeos da pessoa que você não precisa se inscrever no canal, sabe? É porque nem todo mundo tem esse pensamento. Mas assim, eu sou muito nessa questão de tipo... Cara, se você poste 10 vídeos por mês e eu assisto um vídeo do seu canal... Eu sei que de tempos em tempos um vídeo do seu canal vou assistir porque eu gosto de uma coisa ou outra que você faz... Cara, eu me inscrevo. Eu curto, eu compartilho e acabou. Eu dou o suporte que eu posso dar, sabe? Que infelizmente não é tão fácil. Então assim, voltando ao assunto, eu acho que esse crescimento... Apesar de você ter tido as portas abertas assim pelo André, o André ter tido essa moral no começo... Cara, o resto, sabe? Ele deu... Ele deu... Ele abriu a porta. Você entrou na comunidade, fez o seu nome, fez o seu trabalho e tá crescendo cada vez mais... Por puro mérito seu, mano. Tá ligado? Obrigado, obrigado. De verdade. Não sei se você já pensou... Já parou pra pensar nisso, mas cara... A nossa comunidade não é tipo... Sei lá, é o que eu te falei. Não tem... Não tem coisas que até caem no céu pra gente. Tu sabe disso. Nada cai do céu pra gente. Não tem sorte. Não tem isso nem que... Cara, eu... Tem um... É... Uma... Uma coisa muito próxima que aconteceu há pouco tempo. É a nossa aproximação do Edu. Do BRKS Edu, que é um cara... Gente finíssima que a gente teve o prazer de conhecer esse ano. Produzir conteúdo com ele. O cara que tem 8 milhões de inscritos. Você... É... Ele apareceu no nosso canal. Deu bastante vídeo, etc. E tal. Mas por causa disso, a gente deu milhões de inscritos. Centenas de milhares de seguidores. Não vemos. Não vemos. Sabe? A gente ganhou uma notariedadezinha. Ajudou bastante. Mas é aquela coisa. Abriu uma porta. Agora é com a gente. É nosso trabalho. Sabe? É nossa... Calação de mal. Calação do dia a dia. Mas e aí, meu querido? O que você tem nessa mãozinha aí, meu camarada? Meu Deus. Será que eu não vou comprar uma mana vermelha nunca? Mano, olha essa carta de mau caráter, cara. Eu vou... Apagar passo? Aham. Vou fazer um encantamento. Outro encantamento. Chama Ring Isabel. Quando ele entra no campo de batalha, eu escolho uma palavra com quatro ou mais letras. Aham. Sempre que a palavra escolhida por mim for dita a cada turno, o meu ou o seu, um oponente pode tocar um sino, se tiver, ou imitar um sino dentro de cinco segundos depois que eu falei aquela palavra. Aham. Se nenhum oponente fizer isso, eu compro uma carta. Nossa. E qual que é a palavra? Claro que eu tenho que fazer o cacá porque eu tenho que pagar a minha, porque é óbvio. É de quatro ou mais palavras, letras, né? Quatro ou mais letras. Aham. Terreno. Aham. Tô muito ferrado. Você vai comprar muita carta. Posso? Por favor. Ué? Vai bater não? Não vou bater não. Eu tenho clock de dezesseis turnos aqui. Ok. Vai lá. Beleza. Vou desvirar aqui. Vou fazer a habilidade do meu amiguinho aqui. E vou jogar dois coisinhos aqui. É. Vou ignorar um e vou botar um marcador. Será que agora serve o seu terreno vermelho? BLEM 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 BLEM! Esse é o sino, não sei que porra é essa. Como é que é o sino? BLEM 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 BLEM. Eu tava com três marcadores e eu botei um e foi pra um. Meu Deus. Fly by. Não sei mano. É isso aí. Tá valendo. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Montanha. Não. Não é uma mágica. Tinho. O que você vai fazer aí cara? É uma carta muito legal. Muito legal. Mas, cara, os jogadores podem jogar um subjogo de Magic embaixo da mesa, começando com 5 de vida e usando os Grimorios como os decks dele. O ganhador procura pelo Grimorio por dois cards, coloca na mão e... Eu não vou jogar isso, cara, porque... Bota no fundo como o outro. Pode ver? Olha que maravilha! Sabe por quê? Porque se tivesse como filmar debaixo da mesa, eu jogaria. É, ia ser engraçado. Mas é uma coisa muito aleatória. Ah, meu Deus do céu. Undertome, isso é um... aquele negócio... É só a primeira vez. Ah, é? É só a primeira vez que eu falo, inclusive. Ah, é? Você pode falar. Ah, então é um terreno, quer dizer, não, mano, de qualquer cor. Só pode... Ah, só pra fazer silver bordered. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Finalmente. Olha, por favor... É isso que você tem que falar? Não, você tem que... É, você tem que pedir a permissão. Eu posso? Aí eu vou ter que mostrar a carta ou não? Quando você conjura. Tá, então eu estou pagando 3 aqui, uma vermelha e duas pretas. E eu posso conjurar o Pai Niaque, que é outro Brainiac, 0 barra 3, que no começo da minha upkeep eu jogo um dado. E ele ganha mais x mais 0, então eu falo tudo onde x é o resultado. Ok, resolveu. Resolveu. Aí, garoto, bonitão, beleza. Combate. Você vai virar esse cara aqui. Ok, já sabia, já sabia que a gente estava esperando por isso. Vai, meu querido, vai lá. Desviramos. Desviramos. Vamos comprar uma cartinha. Compre uma maravilhosa carta de médica ou uma carta medíocre. Eu quero mostrar para a galera a minha mão. Não sei se vai dar para ver aqui, mas já dá para ter uma ideia. Provavelmente. Já dá para ter uma ideia. Porra de envergo de novo. Esses terrenos são realmente muito doentes. São demais, mano. Nossa, um commander cheio de ilha foia dessa daí. Deve custar barato, né? Deve ser bem baratinho. É, eu não vou passar ver isso, cara. Hum, pronto. Eu não vou passar ver isso. Vou desvirar tudo. Você esqueceu de falar um negócio do teu turno. É, eu posso falar ou não, né? Entendi. É, mas... Então, beleza. Vou jogar primeiro os dois dados desse primeiro aqui. Beleza? Vou ignorar. Estou bem de dados hoje, hein? Tá. Seis. E agora eu vou jogar o do Pain Act. Certo. Vou jogar dois aqui. Vou deixar o três, então. Até o final do turno, tem mais três e mais zero. Vou comprar cartinha, hein? Ok. Comprei a cartinha, hein? Olha, essa cartinha a gente já conhece. Tá entendendo? Não. Uma cartinha engraçada. Vou pôr! Tá, 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 tá? Eu não te odeio. Caralho, foi muito trollado agora. Eu vou pro combate, irmão. E aí, qual vai ser? Ih, rapaz. Combatinho. Vou procurar, essa aqui tem uma bonitinha. Isso aqui tem mais três. Três, três. Três, três. Isso. Vou bater com esse cara aqui. Três, três. Eu vou levar três. Eu vou dezessete. Eu vou três. Dezessete. E agora eu vou pagar... Nossa, esse é muito divertido. Esse é muito divertido. Vou pagar quatro aqui. Ok. E eu vou fazer o Sixy Beast. Eu não sei se é assim que fala, mas é Sixy. Sixy. Hum, hum. Eu posso conjurar o Sixy Beast. O que ele faz? Ele é uma criatura zero zero. Quando ele entra em campo de batalha, eu secretamente coloco um... Eu coloco seis ou menos marcadores mais um mais um nele. Aham. Aí você tem que adivinhar quanto que eu botei. E aí se você acertar eu sacrifico ele. Ah, eu não. Essa é muito bom, cara. Essa é muito bom. Ah, resolveu. Resolveu. Vou botar o de marcadores. Eu vou tapar os olhos. Tá bom, calma aí. E aí? Você botou quatro, marcadores. Vai se ferrar, mano! Que isso! E eu tapei os olhos. Por que você botou o olho? Cara, eu pensei. Eu vou botar seis quantos centímetros que ele vai pensar. Não, ele não vai botar seis. Mas eu pensei. Porra, mas ele fala seis. Acabou. Ah, cara. Dá pra se jogar, mano. Vai lá. Tá jogando. Ai, que maravilha. Esse jogo é muito divertido, mano. Demais, mano. Caraca. Brol. Drauzou, irmão. Drauzei. Drauzei e Varela. Eu vou fazer uma planícia aqui. Aham. Eu não sei se ele começou. Blame, 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 blame. Droga. Eu vou pagar sete. Nossa senhora. Mesal. Esse é o do Jovem Nerd, né? Nossa. Eu vou fazer um look at me, I'm the DCI. Nossa. Bane uma carta que não seja o terreno básico, perguntar o resto da partida. Todas as cartas com o nome em qualquer zona ou sideboard são removidas do jogo. Com aquele nome? É. Ah, tá. Então isso aqui está exalado. Não, está banida. Não está nem exalado. Está banida. Vamos botar aqui, ó. Caraca, mano. Baneu o meu melhor cara. E aí eu vou para o combate e bato três. Osado, osado. Vai lá. Posso? Vamos lá. Agora me diz uma coisa. É... Engraçado que eu tive essa conversa com a Treva também, né? Que foi mais ou menos o ponto onde a gente se conheceu. E... A gente se conheceu mais ou menos também mesmo um pouco na mesma época que eu conheci a Treva. Talvez um pouco antes. Um pouco antes. É, porque a gente chegou a trabalhar junto em 2018 na BGS. A gente trabalhou junto na BGS 2018 e você gravou um vídeo no meu canal. Pauter jogando de a W practice. Nossa. Isso no mall. No mall. Nossa. É verdade. No mall. Calma aí. Vou deixar eu jogar esses vídeos aqui para decidir o quanto que eu... Que vai ficar. Caraca, cento quatro. Tá claro. Como que foi essa... Essa tua... É... Evolução, né? De tipo assim, cara. Para começar a participar de eventos. Porque eu já tive o prazer de trabalhar com você em vários eventos. Trabalhamos no CCCXP, BGS. Duas BGS, uma CCCXP, Latam. A gente trabalha em vários eventos da própria Bazar. Da Bazar. Como que foi o começo? Tipo, qual foi o primeiro evento que você participou? Como que foi o convite? Eu acho que o primeiro evento que eu participei. Por favor. Tomara que não seja um terreno. Blim, 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 blim. Eu acho que o meu primeiro evento mesmo foi trabalhando. Foi a BGS 2018. E foi insano, cara. Porque... É... A responsa, né? Tipo, eu nunca tinha trabalhado em eventos de Magic. E aí, de repente, eu estava sendo chamado para trabalhar na maior feira da América Latina de games no stand da Wizards of the Coast. O primeiro stand, né? Tipo... Que era a divulgação oficial do Arena. Sim. Foi o primeiro evento do Arena Cipá do Mundo, eu acho. Não foi? Em evento próprio, eu acho que sim, talvez. Nesse tipo de coisa. Eu acho que sim. Se não for o primeiro, acho que talvez o segundo. Mas sem dúvida, tipo, foi um dos primeiros. O bagulho foi tão importante que a gente conseguiu duas contas full com todas as cartas do Arena pro palco pra gente fazer demonstrações. O que é basicamente impossível. Praticamente impossível. Só não digo que é impossível porque a gente conseguiu esse dia. É. Então, sim, cara, foi inacreditável, sabe? Porque... Quem sou eu na fila do pão pra trabalhar na BGS, sabe? Que que era, né? Mas agora... Agora eu sou um xarlão. Xarlão, vou gerar uma vermelhidude qualquer e vou... Eu posso fazer o Boom Stacker? Eu tenho vontade de fazer o Boom Stacker. Ele é uma criatura que entra no campo de batalha ou quando ele ataca, eu coloco dois dados empilhados nele. E aí ele ganha mais um bagado dado empilhado e ele ataca todo turno que for... Como é que fala? Apto. Apto. E quando a pilha de dados cai, eu sacrifico ele. É, isso não vai resolver não. Sacrificou? Ok. Eu não tô ligado no perigo dessa carta, mano. Era o que eu queria, xarlão. Ai, 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 ai Os jogadores entendem que a criatura está sendo cruzada por dois parênteses? Eu não desvirei. Eu não desvirei. Eu vou passar mesmo. Passou? Desvirei tudo aqui. E aí, jogar dois dados. Meu Deus do céu, não é possível. Mas você se pergunta por que eu chutei quatro naquela hora. Deixa aqui para a gente lembrar. E aí mano, participando de eventos, produzindo conteúdo, crescendo cada vez mais o canal. E aí você tem aquele primeiro passo, primeiro contato com a Bazar. Que foi o Bazar Invitational. Isso. Como que foi? Quem te convidou? Como que você se sentiu com o convite? Como que foi participar daquele evento com pro players? Vencedores de pro tour? E um monte de outros produtores de conteúdo? Cara, a primeira coisa que eu faço, até é um hábito meio errado meu. Mas é uma coisa muito minha que eu preciso aprender a lidar também. É questionar por que. Por que essa oportunidade está aparecendo no meu caminho? O que eu fiz para merecer isso? Sim. Todas as coisas boas que aconteceram comigo é... Mas cara, por que? Então esse foi o primeiro impacto. Eu sempre falei, cara, é uma oportunidade muito legal. Porque é uma oportunidade que eu tenho de conhecer pessoas. É uma oportunidade que eu tenho de jogar o jogo que eu adoro. Que eu me divirto. Vou lá me divertir. Vou fazer contatos e... sabe? E vou sair de casa. Porque pra mim é uma coisa muito importante. Sim. Então... Esse foi o primeiro impacto. Foi uma coisa grande, cara. Aham. Sabe? E foi você quem me convidou, não foi? Eu não lembro se... Não. Eu acho que... Eu acho que eu fui uma das pessoas que te sugeriu. Mas eu acho que o convite veio através ou do vídeo ou do Tio Vini. Porque nessa época eu ainda não tava... Justo, 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 justo. Eu ainda não... Eu ainda não... Eu ainda estava longe de imaginar sequer que eu iria vir pra Vador. Houve uma sugestão do meu nome. Porque o Vini tava procurando. Isso. E... O Tio Vini chegou pra mim e falou assim. Ó, Charão. É... O Vini tá querendo fazer esse evento e tal. E ele me pediu sugestões. E eu falei pra ele, ó. Olha esse cara aqui. Olha esse canal. Uhum. Diz o tio. Que o Vini assistiu o meu canal. Uhum. Diz que curtiu bastante. E aí surgiu o convite pra vir no Vivetation. Sim. O que pra mim é sensacional. Uhum. O Vini assistiu o meu canal e curtir. A ponto de me convidar pra eventos. Poderia convidar qualquer um. Sim. E ele me convidou. Cara, eu fiquei muito feliz, muito honrado. E foi... É... Incrível. Eu... Perdi todas que eu joguei. Mas foi... E foi um dia muito legal, cara. Foi uma tarde muito divertida. Com muitas risadas. É... Conhecer muita gente bacana. Foi muito divertida. Foi, cara. Foi. E é como eu comecei com a treva, né? Ali ali. Foi um ponto ali que acho que... É como se fosse um landmark pra gente, né? Pro nosso grupo. Não só de... É... Esse grupo que a gente... Acabou virando... Até a parte da Bazar Game. Mas também... É... De amigos, né, cara? Sim. Laços que a gente criou dali pra frente também. Que a gente já tava criando desde os eventos anteriores. Tem. Tem. O Invitational foi o que? Abril do ano passado? Foi em fevereiro, ó. Fevereiro? É. Abril foi o... Magic Fest. Foi, tipo, nos primeiros dois meses. Foi em fevereiro. Fevereiro. E... Cara, todo evento que a gente participa, a gente estreita lá. Aham. Então assim, tá aqui com aquela galera e... Desmistificar um pouco aquela questão. Porque, pô, teve o Saporito. Teve o Bertur. Saca. É, é uma galera que a gente não tem um acesso tão fácil... Mas não por questão de ser pessoas difíceis. Mas de não estar no mesmo ciclo, né? Isso, é. São contatos diferentes com o jogo. Aham. Então você tá perto dessa galera e vê que eles são de carne e osso. Que eles ganharam dinheiro. Milhares de dólares. Jogando... Jogando fora do país. Ah, claro. E que essas pessoas são pessoas como a gente, sabe? É muito legal, cara. É muito legal mesmo. E sem contar com o que você falou, né? Foi o início de uma trajetória que eu particularmente fico muito orgulhoso. Nice, mano. Eu vou pagar dois aqui e vou fazer uma iguana comum. Será que você tá jogando esses machos sem terreno vermelho, cara? Irmão, aqui tá dizendo que... Oh! Bly, blly, 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 blly... Cinco segundos. Foi, foi, foi. Cinco segundos. É a teoria do germe. É a teoria? A comida cai no chão, a nossa teoria do germe é 3 segundos. É, é 3 só, é. Beleza. A iguana comum diz que quando ela entra em campo de batalha eu posso descartar uma carta se eu fizer eu compro uma carta. Ok. Eu vou descartar essa carta que você já conhece bem. Ok. Que tinha que ser o dedo do meio. Poderia ser. Eu vou comprar uma carta. Olha! Essa a gente também já conhece. Jack in the Mox. E esse bagulho aqui tá me combando lindo, hein? Fiz o Jack in the Mox e aí eu vou rolar um dado de seis lados, que no caso são dois. Dois. Ok. Dois. Vou descartar isso aqui. Não, eu consegui tirar um seis e um, tá ligado? Eu muito deveria ter banido isso aqui. Muito, muito, muito. Eu adicionei uma mana verde. Uma mana verde. Não vai adicionar. Foda-se. Enfiei naquele lugar essa mana verde. Já que nesse caso eu preciso de um cinco, tá ligado? Enfim, combate, irmão. Combate. Tô virando painyak aqui, ó. Eu vou... Caraca, se eu for eu vou a nove, né? É, garoto. Ah, eu vou levar quatro, cara. Demorou, então vai a nove. Vou levar de quatro. Que delícia, cara. E você tá jogando, meu querido. Vai lá. Eu vou comprar uma carta bem, mais ou menos. Ah, que delícia. Eita. Não é uma carta mais ou menos. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um terreno. Meu Deus do céu. Fiz poucos terrenos. Nove terrenos, é isso mesmo? Dois, quatro, seis, nove. Exatamente. Nem você se ligou ali, ó. Terreno. É, é verdade. Eu já me liguei. Ia perder o trigger. Miss Trigger. Eu vou fazer. Aham. Eu vou expletar a carta. Aham. Vocês vão entender porque quando eu lasquei. Aham. Eu pago cinco. Aham. Cinco. Cinco. Eu vou deixar aqui as lendas bonitas em pé. Aham. Pra elas serem apreciadas. Sim. E aí eu vou fazer aqui. Circadian. Night All. Ah, imagina o porquê. Night Life Link. Ela tem Night Life Link. Ela diz que todo dano causado por cavaleiros que eu controlo causam que eu ganhe aquela quantidade de vida. É um vínculo com a vida para cavaleiros. Aham. No caso isso aqui não é cavaleiro que eu não tenho vínculo com a vida. É um 4x4. Aham. Com duas habilidades ativadas. Eu posso pegar uma branca. Aham. E ele ganha vigilância até o fim do turno. Sim. O sol já se pôde. Então eu não posso ativar essa habilidade. Aham. E a habilidade... Eu posso pegar uma preta. Num deck branco e azul. E ele ganha voar até o fim do turno. Ativa essa habilidade apenas entre o pôr do sol e o nascer do sol. É. Pra não um 4x4 Life Link. Ok. Night Link. Night Life Link. Night Life Link. Night Life Link. E aí... Ele dá isso pra todos os knights. É isso? Que eu controlo. Caraca. Hum. E aí? E aí? Eu faço a vez. Ok. Upkeep, Charlão. Vai lá. Vou fazer a habilidade do Peniac. Hum. E aí, Charlão. Seis aqui no boneco. Vou comprar uma carta em Charlão. Eu vou fazer o que a treva... Treva! Essa é sua homenagem. Muito medo. Muito medo. Essa é sua homenagem. Certamente não. Terreno não. Certamente... Eu nunca mais vou conseguir fazer isso nesse jogo, velho. Cara... Cara... Mas olha... Olha aqui. Vou pagar dois aqui. E vou... Augmentar. O que que é isso? Olha só. Bonito. Eu coloco o Bat, né? Na iguana e viro um Batiguana. Cara, isso é muito genial, cara. Isso é muito genial. E viro uma criatura Bat Lizard. Que dá mais um mais um. Ou seja, agora é um 2-4. Ok. E voar. No começo de cada end step, se um oponente perdeu 3 ou mais de vida... Ah, não, não, não. Não é. No começo de cada end step... Ah, tá ligado pra baixo. É. Se um oponente perdeu 3 ou mais de vida esse turno, eu posso descartar uma carta. Se eu fizer uma compra uma carta. Entendeu? Ele une os bagulhos. Ok, ok. Muito bom. Ok. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pagar 3 aqui. Uma vermelha e duas qualqueres. Qualqueres. Eu vou fazer o Supper Dumper Death Ray. Causa 4 danos da criatura alvo e tem Trumple. Todo dano que passasse ia pra você. É um Burn com Trumple, velho. Bagulho muito roubado, né? É um Burn com Trumple. Burn com Trumple. Caramba, gatinho. Ai, eu levo 3. Tá ruim, né? Fiquei menino aqui. Aquele negócio que eu não gosto. Ah, não. Cara. Pago de gado aí é muito errado. E eu vou pro combate. Tá bom. Vai pro combate. Vou pro combate batendo com meu Bat Lizard. Batiguana. Mas ele tá enjoado ou não? Caraca. Agora... 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 Tem que chamar o juiz. O juiz ele é nível 3. E agora? Cara... Eu acho que não. Porque vocês... Combine it with the target host. Argument only as a sorcery. Você combina ele com... Você não é uma criatura que você conjurou, né? Irmão. Não tem essa não, irmão. Tá batendo oito. Oitão. Seis, sete, oito. Eu vou tomar um champzinho aqui. Champzinho. Tomou dois? Tomou dois. Vai a sete. E vai, Charlão. Vai, garoto. Meu, vai. Compra mais um terreno aí, garoto. Dessa vez eu não comprei o terreno. Blame, 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 blame. Nunca mais ele vai me pegar. Nunca mais ele vai me pegar. Eu vou pagar três. Ahn. Eu vou fazer Magic World. O que seria isso? Magic World é um encantamento de criatura. Uma aura. Quando ele entra no campo de batalha, eu escolho uma palavra. Ahn. Eu sussurro aquela palavra e eu viro a criatura encantada. Ok, qual que é a criatura? Ah, né, mano? Tá querendo me prejudiciar, né? Ahn. Então tá aí. A palavra escolhida... Tem que ser terreno. Porra. Porque eu posso sussurrar. Você pode não ouvir. Tá bom. Não, porra. Tá bom. Mas se eu não ouvir, como é que você vai virar? Ah, eu tenho que saber o que você falou. É, tá. Então peraí. Faz sentido. Faz sentido. É... A palavra escolhida vai ser... Sussurro. Tá bom. Isso sim. Pode ir. Isso é metalinguístico. Exato. Tô desvirando o bonde. Vou ativar a habilidade do Paniac. Vou comprar uma cartinha. Será que eu consigo sobreviver, mano? Finalmente. Deixou o tempo. Blam, 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 blam. Vou... Isso aqui agora vai ser sinistro. Vou... Vou tentar a braba no Jack in the Mox. Dois um, velho. Dois um vai rolar agora. Eu quero um cinco. Tá bom. Eu quero um cinco. Se eu tirar um cinco... Por que você passa com sete manas em duas ou três vermelhas? Três vermelhas. Três vermelhas. Você vai ver. De novo. Olha isso. Tá. Não serviu pra nada. Eu não preciso de manas dele. Porra. Um, dois... Mano, pior que é sete manas exato que eu preciso. Combate! Tururu. Batidor voando, irmão. Eu vou a cinco. Cinco. Vai lá. Eu esqueci de ter que virar essa coisa. Desviro. Vou comprar uma incrível terreno. Blam, 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 blam. Esse jogo faz a gente passar ridículo. Você pode até ganhar o jogo, mas com certeza você vai passar ridículo. Certo. Ó. Ah, não tem. Nossa, que feliz que ele tem. Ah, tá lá. Tá bom. Eu vou fazer aqui. Uma branca mais três. Vou fazer os 13 Turkey. Ah, ele é um peru. Ok. É um pássaro. Tem peru no nome, né? Quando essa criatura entra no campo de batalha, eu exilo a criatura-alvo com custo de mana convertido, dois ou menos, do meu cemitério. Aham. Se ela tiver a aumentar, eu combino ela com o host que eu controlo. Se eu tivesse uma cartinha dessa, eu poderia colocar aqui, porque esse aqui é o host. Aham. Aham. Nossa, tá ok. Entendi. Perfeita. E aí eu passo a vez. Passo a vez. E agora, time? De novo, hein? Rapaz. Aguai ficou quiminho, hein? Vou girar uma branca. Vou comprar. Ok. Ok. Beleza. Vou tentar novamente aqui. Você tem que virar isso aqui. Vou virar isso. Sincão, hein? Sincão, hein? Sincão, hein? Sincão, hein? Três ou quatro? Três ou quatro. Três ou quatro. Vou pegar o preto. Apagar dois. E fazer o Paul Traygeist. Uhum. Um barra um voar. Toda vez que uma criatura morrer. Uhum. Um barra um voar. Eu jogo um gado de seis lados. Certo. Se eu rolar um, sacrifico ele. Se não, mais um, mais um meme. Certo. Vou pro combate. Vou bater dois voando aqui, irmão. Tem algum bicho que voe? Não tenho, cara. Tô mais... Peru voa, gente. Bateu essa dúvida. Uhum. Eu voo a três e você não comprou o outro rendo, né? Comprei sim! Blame, 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 blame. Agora toda vez que você ouvir essa palavra, você vai... Caraca, eu vou sonhar com isso. Vai, garoto. Desvirei. Qual era de Deus? Blame, 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 blame. E olha o que que eu vou. Meu Deus. Tá de parabéns, Charlão. Tá de parabéns, Charlão. Jogou igual a mim. Brother. Cê ainda tem dois turnos. Isso aqui tá um, um, né? Um, um, por enquanto. O combate, mano. Combate. Dois. Dois. Vai lá. Desvirei tudo. Desvirei everybody cozinha meu Batibuana. Vou jogar o dado do Brain aqui. Puxa aqui de par. Comprei a carta, hein? Compre a carta. É uma carta que você conhece. Terreno. Blame, 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 blame. Mano, que bagulho errado. Ai, ai, que medo, né? Que medo. Que medo. Primeiramente eu vou tentar vir aqui pra fazer o vermelho. Uhum. Caraca, nem é pra você ter tanta sorte nesse bagulho. Tá, eu fiz um verde. Com esse verde. Hum. Não, não vou fazer nada com esse verde. Não vou fazer nada com esse verde. Não. Vou pro combate, irmão. Sussurrou. Virou, virou. Eu faço daqui. Ah, e vira aqui. Virou aqui. Combate. Ok. Tô batendo aqui. Eu vou a 2. Eu acho. Vai a 2. Vou a 2. E aí eu vou pagar 3 e... Mais 3. Meu pai. Dois de dano em você. Esse funk card eu boto o Goblin em campo de batalha. Blast from the past. Uma das card mais bizonhas dessa coleção. Ela tem Madness, Cycling, Kicker, Flashback e Buyback. Só. Só isso. Só. E ela causa 2 de dano a qualquer alvo. E se ele tivesse sido kickado eu criei um Goblin barra 1, Tolkien. Muito bom, Charlão. Que jogo. Jogão. Você jogou muitos terrenos. Blame, 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 blame. Blame, 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 blame. Charlão. Quais são os seus planos agora, meu querido? Eu quero saber do futuro. Você hoje faz parte do maior time de card games do Brasil. Tá? Bazar Gaming hoje, maior time de card games do Brasil. Você tem o canal aí crescendo cada vez mais. Passou dos 7 mil já inscritos? Não, eu bati 5 mil. 5 mil inscritos. Mas assim, tu bota as metas e já. Ah, eu quero em um mês aqui bater tal. Ele bate em 20 dias. Quem dera. Eu quero ir sempre. Quem dera. Pô, rapaz. Quem dera. Quais são aí os planos futuros aí? Claro. Com relação ao Magic no geral. Em relação ao Magic continuar jogando. Eu quero... Por mais que o canal, o Magic Nubus, ele seja um canal casual. Aham. Com decks groselias. Com decks engraçados. Com decks pra fazer rir. Aham. Eu quero me aperfeiçoar como jogador. Sim. Então eu quero... Aprender um pouco mais sobre ente competitivo. Eu quero jogar mais competitivamente. Eu quero participar de mais sorteios. De sorteio é boa. Sorteio é maravilhoso. Também quero. Mas eu quero participar de mais torneios e pegar um pouco a vibe desse ambiente. Aham. De relação ao Magic. Em relação ao canal, eu tenho algumas metas. Eu sigo sempre uma ferramenta chamada Social Blade. Ah, sim, sim. Que é um site que faz um estudo do crescimento do seu canal até agora. Aham. Baseado no seu crescimento atual, ele consegue projetar a curto, médio e longo prazo como vai estar o seu canal se o seu crescimento continuar daquele jeito. Sim. Diz o Social Blade e eu não acredito. Eu não acredito nisso. Mas se tá lá, é porque existe essa possibilidade. Aham. Que o Magic Nubes até o fim do ano consegue bater 20 mil inscritos. É uma meta... Ousada. Ousadíssima. 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 E eu vou lançar a braba aqui. Vou lançar a braba. Lança a braba aí. Se bater 20 mil, até 31 de dezembro de 2020, eu perco o medo e faço uma meta do live. Relacionada ao canal, médico, alguma coisa importante. Eu posso filmar isso? Pode. Tá, ó. Tá gravado. Tá gravado, irmão. Tá gravado. Vocês estão de prova. E se vocês chegarem até aqui no final desse vídeo, vocês vão botar aí nos comentários Hashtag Charles Tatuado. Que aí todo mundo que vê vai querendo entender o que é Hashtag Charles Tatuado. Vamos ver, vamos ver. E quero ver quem vai cobrar. Eu tenho certeza que você vai bater, irmão. Não tenho dúvida disso. Tomara, cara. Não tenho dúvida. E eu vou cobrar. Por favor. Tcharlão. Muito obrigado. De verdade. Por esse jogo maravilhoso. Por essa amizade, parceria que a gente tem construído aí ao longo dos últimos meses. Cara, você sabe que eu te acho um cara fantástico. Torço muito por você. E quero ver você crescendo cada vez mais. E vocês que assistiram a gente aí agora. O link tanto do canal do Charles, quanto das redes sociais do Magic Noobs. Vão estar todos aí na descrição, aí embaixo. Vão lá. Nos ajudem a fazer esse menino bater 20 mil inscritos. E a gente quer ver uma tatuagem desse garoto. Será? Será que rola? Vai rolar. E obviamente, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal. E o que eu faço com essa pessoa que chegou até aqui e não é inscrito ainda? Baza não. Baza não. Se inscreve. Compartilha esse vídeo. Dá like. E deixa um comentário aí. Porque se você chegou até aqui, você é uma pessoa maravilhosa. E a gente ama você. Beleza? Nós vamos quando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!